Amanhã ainda, vai estar os dois, a canha tá aí, o calango tá aí, e vamos dar um talento nos bichinhos aí, né? Não tô muito sujo não, galera, só uma limpadinha. E é isso aí, galera. Tudo posso naquele que me fortalece. Sempre um Deus na frente aí, Deus em primeiro lugar. O resto a gente vai batalhando e correndo atrás, né? Enquanto Deus der saúde e força pra gente, a gente não para não, a gente não desiste. Sempre Deus em primeiro lugar, porque não é fácil. Sem Deus, a gente não é nada. Com Deus já é difícil, sem Deus não tem chance nenhuma. Abração pra todo mundo aí. Igual eu falei no outro vídeo aí, né, galera, desse negócio do corona aí. As pessoas têm que se voltar pra Deus e não ficar desesperadas, que Deus sabe todas as coisas. A hora que Ele quiser, isso tudo acaba, tá bom? Abração pra todos vocês aí. Galera, e vamos se inscrever. Luta aí, galera. A roupa suja. Eu vou fazer umas coisinhas ali, passar um pretinho, um negócio no pneu aí. Se a roupa estiver limpa, suja tudo, né? Galera, o que eu peço pra vocês é se inscreve. Inscreve no canal lá. Ativa o sininho. E deixa o likezão pra dar aquela fortalecida. Eu tava vendo lá, ontem, 75, quase 80% da turma que não tá assistindo, não é inscrito. Não custa nada. Vai ali no inscrever. Escreve ali, ativa o sininho da notificação. Quando chegar um vidinho, você já vê. Tá bom? Espero que vocês estejam curtindo aí. Os vídeos é na maior simplicidade, na humildade aí. Não tem muita edição. É do jeitão que dá. A gente faz aí. Galera, tamo deixando os brutos prontos aí. Porque amanhã, se Deus quiser, tem, hein? Aí, ó. Dando uma limpada aqui dentro também. Tirando a poeira sujeira, hein? Já entrou até uma folha aqui, galera, lá. Vou dar uma limpada aí. Dar uma limpadinha dentro dessa aí também. Porque amanhã, que a graça de Deus, tem. Tá vendo uma conferida no óleo. Óleo da embreagem. Tudo certinho. Bora acelerar o bichinho amanhã, né? É isso aí. Dando a aiada aqui atrás, nos pneus, na balança. Tá tudo certinho. Tá bom? É isso aí, galera. E aí, galera? Dando um talento aqui. Guardando a blusa, as coisas pra amanhã. Ó o quingel aqui, ó. Ó. As coisas aí. Vai ali, calibrando o pneu. E amanhã aqui, limpando a danadinha também, ó lá. Ó. Vamos aí. Graças a Deus. Começar mais uma semana, com a graça de Deus. Ó. Limpinho. Pronto, pô. Os dois. Aí, ó. Isso aqui também, ó. Mostrar a bolhão pra vocês aí, ó. Não sei se dá pra ver bem aí, por causa do sol. Vocês estão vendo bem aí, que tá sol, mas aí. Mostrar o outro ali também, ó lá. Limpinho. Pronto pra nós acelerar. Aí. É que tá sol aqui a favor, né, galera? Aí. A graça de Deus, amanhã, né? Vamos acelerar cedo. Aí, galera. Tá limpo, hein? Preparado pra amanhã, né? Amanhã já vai dar aquele calo de sujeira. Mas, graças a Deus, hoje ficou limpo, né? Amanhã já vai dar aquele, aquele grau, aquele talento. Só barro lá, né? Tiquinho, ó. Tá ali, galera, lá. Tiquinho. Meu parceiro. Tiquinho. Feliz aniversário, meu querido. Deus abençoe muito. Ilumina sua vida sempre. Que você seja sempre muito feliz, cara. Muito mesmo. Que você merece. Você merece tudo que você tem e muito mais. Você sabe disso. Nós é parceiro, nós é irmão. E tenho certeza que Deus que preparou você na minha vida. Mais que um amigo, um irmão. Um irmão que eu não tenho é você, cara. Pode não estar junto toda hora, mas... A amizade que nós temos, a parceria aí é muito grande. Sabe que você mora no meu coração, né? Feliz aniversário. Deus abençoe, hein, Tiquinho. Espero que você esteja curtindo esse vídeo. E deixa o like aí, hein? E tá gostando? Tchau.